A cidade de Penha fica ao norte do estado de Santa Catarina e é conhecida porque é lá que fica o Parque Beto Carreiro World, que é outro lugar de exploração animal, mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. O que eu quero falar aqui hoje é uma lei bizarra que foi aprovada lá pela Câmara dos Vereadores. E por incrível que pareça, por unanimidade, ninguém se opôs. O projeto de lei que, na prática, proíbe os cachorros da cidade de latir, acredite se quiser, foi aprovada por todos os vereadores da casa no dia 17 deste mês de agosto. O projeto de lei prevê uma multa de R$ 23 mil para o dono do animal que não impedir que ele faça barulho ou que provoque que ele faça barulho. O que provoque até entendo, né? Ah, o cara ficar provocando o cachorro a latir, isso pode ser incômodo para os vizinhos e tal. Mas como, tecnicamente, uma pessoa vai impedir um cachorro de latir ou qualquer outro animal de fazer barulho? Esse tipo de regra só levaria os tutores de animais a praticarem maus tratos, sei lá, cortar as cordas vocais de um cachorro, por exemplo. Essa ideia completamente mal pensada foi colocada no projeto de lei, foi proposta à Câmara pelo vereador Everaldo Dalpozzo, conhecido na cidade como Italiano. O PL foi aprovado pela Procuradoria Jurídica da Câmara dos Vereadores lá de Penha e também passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Veja só, e redação. E ninguém viu que tinha um erro grotesco aí, não tem como você fiscalizar isso. Assim que saiu a notícia na cidade de que esse projeto de lei tinha sido aprovado na Câmara Municipal, gerou um burburinho na cidade. Então, nos bastidores, sem se identificar, alguns vereadores falaram que só votaram a favor porque não leram direito a proposta. E isso é tão revoltante quanto a própria proposta em si, porque a gente sabe que isso realmente acontece. Vereadores e até deputados também lá em Brasília, né, que tratam aí de leis federais, eles olham, às vezes, nem olham, sei lá, assinam projetos de lei só por parceria. Ah, foi fulano que mandou, vou assinar aqui, porque quando eu fizer um ele vai assinar lá. Os caras não leem o que estão assinando. É óbvio que a gente não está falando de todos, mas isso realmente acontece e lá em Penha aconteceu com todos os vereadores. Porque se um só tivesse lido o projeto de lei, eu ia falar, mas isso aqui não tem como. Sabe, não estava estabelecido ali, por exemplo, ah, se um cachorro latir por uma hora seguida e incomodar os vizinhos, sei lá, ou qualquer coisa do tipo, mesmo assim não daria muito como você fiscalizar isso. Mas não tinha nenhuma especificação. Ah, se o cachorro latir em área urbana ou área... não tinha nada. Assim, se fizer barulho, vai levar uma multa de 23 mil reais. Não faz o menor sentido. O chefe do poder executivo da cidade de Penha, o prefeito Aquiles da Costa, vetou esse projeto de lei, ou seja, não vai virar lei lá na cidade. E a assessoria da prefeitura disse que ele nem chegou a entrar nesse mérito do erro grotesco que tinha no PL. Ele já vetou de cara, porque é um tipo de proposição que apenas o executivo poderia fazer. Pelo menos segundo a assessoria da prefeitura lá de Penha. O veto do prefeito vai ser lido na Câmara agora, segunda-feira próxima, e espera-se que os vereadores tomem vergonha na cara e mantenham o veto. Porque há uma possibilidade da Câmara derrubar o veto do prefeito e forçar que esse projeto de lei realmente vire uma regra ativa na cidade. Mas eu acredito que eles não farão isso, porque eles já reconheceram que votaram a favor mesmo, porque não estavam muito inteirados ali do que estava acontecendo. Peço atenção aos eleitores de Penha, que perguntem lá para o vereador Everaldo Dalpozzo, o italiano, por que é que ele fez esse PL, né? Onde é que ele estava com a cabeça, né? Por que não fazer um PL, então, para ajudar os animais da cidade para tentar limpar a barra? Acho que é uma boa, hein? Um projeto de castração, um mutirão da prefeitura ajudando clínicas veterinárias a castrarem animais, a controlar animais que estão na rua, isso aí seria uma boa, hein? Fica a dica aí, italiano. Porque proibir cachorro de latir, animais de fazerem barulhos naturais deles é realmente incitar os maus-tratos aí na cidade. Então, me cuidaram com isso. Se você gostou do vídeo, por favor, curta. E tem um recadinho rápido aqui, às 10 horas da manhã de hoje, sexta-feira, tá entrando no ar lá no programa Panelaço do João Gordo, aqui no YouTube mesmo, dita aí Panelaço. Vou deixar o link aqui na descrição, uma entrevista que ele fez comigo, tá bom? Tá bem legal. E eu volto ainda hoje com mais notícias. Um grande abraço. Tchau. Tchau.